E aí a gente tem vontade de mostrar assim, cara, olha que eu consegui conquistar, fazendo isso daqui, que pra muitos, que já chegaram a chamar a gente de louco por conta disso, mas a gente acreditou, a gente foi atrás e deu certo. A partir do momento que me chamam de louco, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, eu sei que eu tô indo o caminho certo. Se não estão te chamando de louco, se você não tá com medo, cara, é porque você tá na sua zona de conforto, você tá no lugar errado. Este é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 2 milhões de reais de faturamento esse ano. Tô aqui com a Aline e com o Rafael, e a primeira pergunta que eu tenho pra vocês é, nesse ano que a gente tá agora, vocês faturaram 2 milhões ou mais de reais com as técnicas da Fórmula? Sim. Ah, que massa. E eu quero saber em que nicho vocês fizeram isso? Pode falar? Um nicho de saúde e emagrecimento feminino. Excelente. E eu quero saber quem dos dois... Qual a relação de vocês dois? Vocês são... Marido e mulher. Marido e mulher. Às vezes acontece de ser irmão e irmã, marido e mulher, aquilo lá. Mas enfim, e quem dos dois me conheceu primeiro nessa relação? Fui eu. Em 2017 eu comprei, assim, eu sempre trabalhei em empresa, né, e sempre tive muita vontade de empreender. E aí em 2017 eu tava escutando um podcast do Flávio Augusto, que você fez lá com ele, acho que você, não lembro quem era outra pessoa. E aí eu comecei a pesquisar e falei, nossa, isso aqui pode ser um caminho interessante, né, pra gente. E aí em 2017 eu comprei Fórmula, continuei trabalhando em empresa, né, a Aline também trabalhava em empresa. Então não foi naquele ano ali que a gente levou muito pra frente. Mas quem realmente tomou a iniciativa de lá, mas claro, conversando com a Aline, a gente namorava na época, né, a gente não era casado ainda, fui eu. E como é que foi? Você contou isso pra Aline, Aline acompanhou? Como é que foi essa relação? Porque você, você, você procurou, né? Isso, é, eu comecei a te acompanhar. Ela já foi meio que, foi recomendada. É diferente a relação, quando você acha uma solução ou quando uma solução é apresentada. Principalmente pro namorado, assim. Porque ele tem sempre, uma coisa se o seu namorado descobrir a solução pra mim mesmo, tem coisa ela ser apresentada. Como é que foi pra você, Aline, quando ele apresentou? Nossa, Érico, eu sou uma pessoa muito conservadora, assim, sabe? Muito tradicional de seguir o que todo mundo faz, né? Sempre pensei, ah, vou formar na qual é o curso de engenheira. Depois vou pra uma multinacional, fazer um programa de treino e seguir toda aquela trilha, né? Que as pessoas comuns seguem. E aí ele me veio com isso, lá em 2017, a gente tinha poucos anos de namoro. E no primeiro momento eu falei, não, não me inclui nessa, né? Eu sempre fui a pessoa falando não pra ele, pras ideias mais malucas. E aí a gente negociou e ele falou, não, eu pago a maior parte. Eu falei, beleza, então eu vou. Olha, interessante. E por que que você foi? Porque ele pagava a maior parte. O que que foi a... Eu confiei nele. Assim, ele sempre foi uma pessoa muito estudiosa. Ele sempre foi uma pessoa muito estudiosa, assim, sempre foi muito atrás das coisas. E aí eu decidi dar mais um voto de confiança a ele, né? Além do nosso relacionamento. Porque eu falei, acho que ele não tá afim de me meter numa furada. Então foi confiança no que ele tava me falando mesmo, né? Ele foi muito transparente de tudo que ele tinha visto, das provas. E aí eu falei, vamos, vamos junto. Eu acho que é um benefício da dúvida, né? Eu acho que a gente sempre teve essa vontade, sabe, Érico? Desde quando a gente começou a namorar, a gente falava muito. A gente se completava com relação a isso. Pra gente conseguir conquistar uma liberdade, seja financeira, seja geográfica, né? Enfim, e a gente sempre teve uma relação de confiança muito forte. Então, assim, desde esse período, eu, por exemplo, já tomava conta dos investimentos da Aline. Então todos os investimentos eu que ia fazer. Então ela já depositava uma confiança muito grande em mim em relação a esse tipo de coisa. Então quando apareceu a oportunidade, assim, nós dois somos engenheiros. A gente precisa das coisas sendo muito, fazendo muito sentido na cabeça, sendo muito lógica. E realmente eu entendi que a fórmula era uma fórmula, né? Que não tinha nada de mágica ali por trás. Mas que existia um caminho a ser seguido, fez muito sentido pra gente. E aí eu acho que, como a Aline falou, somado às provas que a gente viu, a quantidade de pessoas tendo resultado, a gente falou, olha, eu acho que faz sentido a gente tentar. E foi assim. E quando vocês entraram, vocês já sabiam que ia avançar? Não. A gente tinha uma vaga ideia, né? Porque a mãe dele, ela é artesã do nicho de crochê. Do subnicho de crochê. E aí a gente tinha uma vaga ideia de fazer um curso dela. Mas assim, ela ministrava algumas aulas presenciais. Que ela tinha uma loja de materiais para artesanato, né? De aviamentos. Mas nada concreto. Então a gente comprou mesmo sem produto. Fomos construindo. E aí, como é que foi? E como é que foi? A partir dali, né? Você fala que em 2017, você comprou, mas distraiu. Como é que foi isso? É, aí a gente fez, a gente chegou a fazer, acho que um ou dois lançamentos de sementes com a minha mãe. E aí a gente não, acho que a gente fez, chegou a fazer uma venda. Não foi lá no começo. E aí a gente, assim, começa a vir aquele monte de questão, né? Ah, eu acho que é o produto. Eu acho que, enfim, a gente começa a colocar culpa ali numa série de coisas. Mas, na verdade, era a gente que não conhecia. Com o tempo, né? Hoje, já olhando o que a gente conseguiu fazer, a gente vê que não é bem isso, né? E aí, um tempo depois, um amigo meu de infância, que é o nosso principal expert, né? Que é esse produto de emagrecimento que a gente virou faixa preta, eu tinha feito uma proposta pra ele e falei, cara, vamos conversar, existe uma possibilidade aqui. Ele sempre entrou muito em contato comigo pra falar sobre negócio. E aí um dele falou, ah, não, não deu muita bola, né? Até que uma pessoa de fora entrou em contato com ele pra fazer a mesma proposta. E aí ele lembrou da gente, né? Ele falou assim, olha, mas se tem alguém que eu quero fazer, esse é alguém que eu sou muito próximo. Então, vou entrar em contato com o Rafael e com a Aline e vou fazer com eles. E aí a gente começou a fazer mesmo ali, fizemos um semente com ele também. Ele tinha já uma demanda reprimida de consultório, né? Que ele é médico. Então, acabaram que as primeiras vendas que a gente fez era tudo lá da minha cidade, do interior de Minas, né? Eu sou de Lávras, eu sou de Minas Gerais. Era tudo lá. Então, a gente ficava meio assim, será que tá dando certo? Será que é isso mesmo? E no ano de 2017 foi isso. A gente fez lançamentos muito pequenos, né? Acho que o máximo que a gente tinha feito de vendas foram nove, se não me falha a memória. Na verdade, em 2017, a gente deixou o Fórmula um pouco engavetado, Érico. Porque os dois trabalhavam em multinacionais e a gente trabalhava 10, 12 horas por dia. Então, a gente não tinha tempo pra se dedicar. E aí, no final de semana, a gente, enfim, às vezes estudava, mas não se dedicava. A gente foi empurrando com a barriga. Em 2018, que a gente começou a traçar um plano pra gente casar. A gente casou no final de 2018. E aí, eu tinha que me mudar de cidade pra poder a gente casar e eu ia deixar o meu emprego. Porque ele que tá morando em São Paulo na época. E foi aí que a gente começou a levar o Fórmula mais a sério. Que aí foi o ano que a gente fez o maior lançamento de 12 mil. Acho que foi de 12 mil, né? Que foi o ano de... Então, assim, só passando a regra em 2017. Em 2017, a gente não conseguiu levar muito pra frente. O máximo que a gente fez foi, acho que, um semente com nove vendas. E só pra pessoas da cidade que queriam ser atendidas, mas não tinham vaga no consultório do Renan, que é o nosso expert. Então, foi bem assim em 2017. E em 2018, a gente falou, não, vamos lançar, vamos tentar. E aí, o máximo também, até então, acho que a gente conseguiu faturar 12 mil, né? Em 2018. Com bastante demanda reprimida ainda, né? Então, a gente ficava naquela, nossa... Será que é porque o expert é muito conhecido na cidade dele, né? O Renan... Não sei, né? A gente ainda tinha muitas dúvidas em relação ao Fórmula. A gente ficava nessa, né? Então, em 2018, a gente fez esse maior lançamento de 12 mil. Aí, a gente acabou, né? Fazendo umas mentorias naquele ano, mas a gente não tava no Insider. Até porque a gente ia se casar e... O foco daquele ano era, vamos mudar de cidade e organizar o casamento. E aí, a gente começou... A gente chegou num teto de um faturamento de 12 mil no lançamento com o Renan. E aí, a gente achava que o Fórmula não funcionava pro nicho dele, né? Porque de tanto a gente não saber onde a gente tava errando, a gente tinha muitos pontos cegos. E aí, chegaram a nos falar, né? Não, o problema é o expert. O problema é o nicho. Tem muita gente vendendo emagrecimento já, sabe? A gente ouviu de tudo. E aí, até fazer um parênteses aqui, que no último evento do Insider, você falou muito de uma questão de foco, né, Érico? De, cara, o ano de 2018 foi um ano que a gente tentou fazer muita coisa diferente. Assim, deixamos meio que a fórmula de lado, entramos numa mentoria em que a pessoa tinha já feito seis e sete. Cara, vamos seguir, vamos ver. Enfim, não deu certo. Não deu certo. Então, o ano de 2018, o grande aprendizado nosso foi esse. A gente não... Teve uma questão muito interessante, que assim que a Aline pediu demissão da empresa, ela pediu primeiro que eu, né, pra gente se casar, pra ela morar comigo em São Paulo. Ela conseguiu um trabalho pra fazer gestão de tráfego de uma clínica médica. Então, ali a gente teve um amadurecimento interessante e a gente sempre teve uma fonte de renda vindo do marketing digital. No comecinho com isso. Então, o ano de 2018 foi assim. Foram vários tiros pra tudo quanto é lado. Nada de foco. Nada de foco. Assim, sem seguir uma metodologia, sabe? A gente usava, olhando pra trás, hoje a gente fala, a gente usava pequenos pedacinhos do fórmula, mas de forma totalmente desordenada. Então, isso é muito claro na nossa cabeça. E a gente teve essa questão que a gente aprendeu, a Aline aprendeu muito tráfego no ano de 2018, por conta disso que eu comentei, né? A gente ter conseguido esse trabalho aí pra fazer. Certo. E aí? Como é que foi daí? E aí, a gente começou a desacreditar no fórmula. A gente falou assim, nossa, então, acho que não é pra gente mesmo, né? Com esse faturamento aqui, como é que eu justifico pro nosso expert que esse negócio vai crescer? Porque, no fundo, a gente acreditava, mas não conseguia provar com resultados, né? E aí, o Rafael já tinha comprado o evento ao vivo daquele ano, de 2019, porque no ano de 2018 a gente não conseguiu ir, porque foi no dia do nosso casamento. Então, a gente sempre fala que a faixa preta chegou um ano atrasada porque a gente se casou, mas é uma brincadeira, né? Porque se a gente não estivesse junto, a faixa preta não ia chegar. Porque a gente faz, enfim, toda essa parceria, né? E... Por que o que eu tava falando? E aí... Eu tava falando do evento ao vivo. E aí, a gente foi no evento ao vivo porque o Rafael já tinha comprado, né? Mas eu fui assim, ah... Vamos, mas assim, tô bem tranquila. Eu já sabia que você... Eu ia fazer uma oferta. Ah, eu falei, não, tô muito tranquila, nem levo cartão de crédito. Ela queria esconder meu cartão de crédito. Aí eu falei, não, deixa eu levar, como é que eu vou comprar o cafezinho, né? Que eu gosto muito de café. Eu falei, como é que eu vou comprar meu cafezinho lá? Então, deixa eu levar meu cartão. Eu falei, nem leva. Porque eu vou... Só porque você já comprou. Porque ele tinha comprado no começo, no primeiro semestre. E aí, no segundo semestre, a gente tinha parado de lançar e tava desistindo. Nossa. Aqui eu faço um adendo. Só pra, assim... Eu não sei se vocês percebem. Um dia, eu acho que vocês vão perceber quando... É muito surreal estar aqui. E eu tô falando com o meu avatar. Aquela pessoa que a gente idealiza durante o fórmula. Aquele cliente em potencial, os medos. E durante esse avatar, a minha intenção é levar ele a faixa preta. Olha que interessante. Eu tenho essa... Eu tenho intenção de formar mil faixas pretas. É um plano, assim... Não é diabólico. É um plano em pink cérebro. É um plano... Como é que eu vou dizer? Não é? Não é? Ele é... Cara, ele é épico. Você não tem noção. Lá atrás, quando eu falava isso pra mim, eu nem acreditava que isso ia acontecer. E aí eu crio um plano épico. E o plano épico é eu formar mil faixas pretas. Começou com mil seis em sete. Eu botei essa primeira coisinha aqui. Vou tirar uma foto com mil seis em sete. Não chegou exatamente, porque eu não tirei o negócio, porque eu não tirei a foto lá por motivos... Não vou colocar a culpa na pandemia, não. Tá bom? Mas ela foi atrasada por motivos que o universo resolveu atrasar. Tá tudo bem. Mas antes disso, depois de eu ver que aquilo já não era mais um... Não é que era mais um desafio. Mas é que aquilo ia acontecer. Apesar de não ter acontecido, né? Devia contar com o ovo na... Na clorra da galinha. Não é muito bom. Mas tá tudo bem. E eu resolvi criar esse plano épico. E o plano épico era formar mil faixas pretas. E, cara, vocês são... Um desses faixas pretas. E quando eu olho a jornada de vocês, é tipo você recompilar um programa. Tipo, pra mim é uma coisa de louco. Então, cada coisinha que vocês falam, que vocês compraram a fórmula, que vocês tinham sonho, vocês compraram sem ter produto. Falei, opa, essa parte funcionou. Tem um plano... Não sei se vocês sabem. Na minha escola, o pessoal me chamava de cebolinha. Na minha universidade. Que eu tinha sempre os planos e infalibus do Érico. Tipo, que na escola não funcionava nenhum, entendeu? Era tudo épico. Só me fudia. Perdão. Na escola que eu falo, na universidade. Na minha turma de universidade, eu era esse cara idealizador. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Só fui. Cara, teve uma vez que eu tive um plano, eu acabei com a turma inteira. Foi assim, que eu tinha uma professora, professora que deu um trabalho de programação pra gente e tal. E aí eu tive a brilhante ideia que se ela desse um trabalho... Ela deu um trabalho que era muito fácil. Facinho. 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 E aí eu falei, não, a gente precisava jogar o chapéu do outro lado do muro pra correr pra pegar. Vai vendo. E você acredita que eu convenci a professora de dar um trabalho mais elaborado? A palavra era um projeto mais... A gente queria um projeto mais elaborado. E, cara, na hora, antes de falar com ela, eu falei com a turma. Gente, posso falar isso? A turma achou uma excelente ideia. Só que quando eu falei isso pra professora, ela ficou chateada. E, ó, eu devo ter falado de um jeito a deixá-la chateada. E, cara, ela botou na gente. Falou assim, ah, vocês querem um projeto mais elaborado? Ela não deu um. Ela deu três. E, cara, ela foi medieval. E vem cá, naquele momento, todos os amigos que eu tinha ficaram muito chateados. Até porque, depois daquilo, era questão de tomar... A gente chama de tomar pau, né? Reprovar ou não? E, velho, o foco do semestre inteiro virou pra aquela matéria. E aquela matéria, na nossa área, que era de computação, meio que segurava umas outras matérias. Não sei se vocês têm isso, não é? Tem umas matérias que são meio críticas, assim. Se você quebra... Tem umas que dá pra você tomar pau, mas tem umas que se toma pau. Dá um trabalho lá na frente, né? Tipo, porque ela é pré-requisita, é uma desgraça. E, eventualmente, a turma passou. A professora virou oradora, nossa turma. Não sei se é oradora, né? O professor representante. As pessoas... No final das contas, todo mundo levou o lado dela. Assim, no sentido... Ficou tão amigo dela, nessa guerra, nesse debate, que convidou ela pra ser a representante da turma no dia da formatura. Por causa desse evento. Só que eu não saí de lá ileso, não. Eu saí de lá massacrado. Então, pensa num... E, desde então, eles... Meu apelido na faculdade é Piu. Ninguém chamava ele. Não era Piu. De Piu, Piu. Era Piu, Piu. Basicamente. E, desde então, eu escutei. É um projeto elaborado. Fala com o Érico. E esse Érico tem... E me chamavam de Cebolinha. Lá vem mais uma ideia do Cebolinha. Que o Cebolinha... Então, pensa comigo, cara. Olha só. Tô te dando um contexto pra te falar que eu tenho sempre esses projetos épicos. E, depois que eu percebi que eu tinha uma alta chance de terminar esse projeto épico da... Da... Da Faixa Marrom. Mas eu vim começar outro. E é meio coisa de pandemia. E a minha outra... Minha outra... Minha outra negocinho, cara. Eu vou formar mil faixas pretas. E aí veio a ideia da gente dar um troféuzinho. De faixa preta, de contar, de auditar. Porque eu não queria formar um faixa preta pra depois alguém falar... Ah, mas ele falou que era faixa preta e não era. No calor da emoção, sabe como é. Ah, quando eu fui... Teve vários. Ah, quando eu fui olhar, não era bem assim. Ah, eu contei os boletos que, na verdade, ninguém pagou. Então, não. Eu falo assim. Eu quero rodar um plano que seja épico. Que, no final, não sobra dúvidas. E vocês sabem que vocês têm que mandar print. A gente tem que mandar um monte de coisa. E a gente cria uma certificação, uma plaquinha. A gente dá um número. E aí, esse é um projeto épico. Esse é parte do projeto... Pensa num projeto épico da minha vida. Não tenho só esse. Mas esse é um dos projetos épicos da minha vida. É a história. E aqui eu tô falando com uma parte desse projeto. Então, quando você fala assim. Cara, comprei em 2017. Uau. Cara, então... O que que funcionou? Ah, comprei esse produto. Ah, deixei de fazer. Nossa, super normal. Mas aí eu peguei vocês. Ah, peguei vocês. Porque eu tento te empurrar. E eu falo empurrar porque eu empurro mesmo. Com todos os gatilhos mentais que eu tenho na minha mão. O ingresso do FL é ouvido. Porque se eu não tivesse empurrado o ingresso. E não fosse pago. As chances são que existem. Pelo que você tá me dando. Uma grave chance de vocês não irem. E se eu fizesse ele de graça? Talvez também não. E eu falo talvez muito grande. Porque parece que o argumento foi. Já comprei. Ela é. Já comprou. E esse argumento não é só pra você que já comprou. É pras outras pessoas entenderem. É usado pra... Como moeda. Eu já comprei, cara. Quentinho. Não sei se foi 500 e tal. Mas enfim. Às vezes é um preço. Às vezes eu dependo do jeito que eu tô empurrando essa parada na cabeça. Mas por que que eu faço isso? Exatamente. Isso é parte do plano diabólico do Cebolinha. Por que que Cebolinha faz isso? Então assim. Tem toda uma arquitetura. Se eu não tivesse feito isso, estatisticamente, eu não tenho os faixas pretas que eu tenho. Isso faz tudo. Porque a faixa... Eu conheço essa parada de faixa preta. É uma jornada. Então assim. Por isso que eu tô falando pra vocês que é super legal conversar com vocês. E tem algumas coisas que eu... Ah, isso eu acertei. Sabe? Claro que no ramo estatístico, vocês que são engenheiros sabem mais disso, né? Então... N igual a 1, né? Eu tô falando aqui, mas pô, eu tô escutando isso várias vezes. Já tinha comprado. Ander Alencar falou que já tinha comprado. Weiner Lira. E a galerinha que é faixa preta hoje. Ah, funciona então. Então, na próxima vez que eu for vender o ingresso, o EFL ao vivo, perdão, pro Mundo EFL, que eu chamo agora de Mundo EFL. Enfim, eu vou saber que aquilo é parte do plano do Cebolinha. Que se eles compraram o ingresso e apareciam no EFL ao vivo, eles não entendem isso. Vocês não entendiam isso na época. Faltava contexto. Mas eu tava formando uma faixa preta. Então quando eu vou, eu insisto. Galera, falta 4 fucking dias pro evento. Se você não comprar essa... Deixa eu te falar. Se você não comprar essa porra, a chance são que eu não vou fazer tanto faixa preta assim. E eu sei que é uma coisa que vai me prejudicar, mas... Pô, fazer 2 milhões por ano também não é ruim. Não. Entendeu? Então você tá me escutando. Ô, acorda! Você precisa ir nesse evento se você quer virar faixa preta. Porque se desse de outro jeito, eu faria. Porque o meu plano épico é uma das razões de eu viver. Então para de me dar trabalho se você tá escutando. Não tô falando vocês. Tá falando, galera, pô. Não comprou a porra do ingresso ainda? Caramba! É pra você fazer a desgraça da faixa preta. É o perigo que você corre. Então, dito tudo isso, continuem. Continuem. E aí vocês compraram, foram porque já tinham comprado. A gente é, cara, até as estatísticas nossas, a gente vai falar aqui quando a gente for contar na nossa história. Cara, a gente é o avatar mesmo que você fala. Seis em sétimo, sétimo lançamento. Cara, é assim, é o avatar... É bizarro. É a profecia, cara. É a profecia, cara. Eu tô falando, cara. Eu tô falando pra vocês. Foi assim, é incrível. E quando a gente foi no evento ao vivo, né, que a Aline não queria deixar eu levar o cartão, aquela história toda que a gente contou, é... Acho que quando a gente olha a retrospectiva dos nossos lançamentos, do crescimento do nosso negócio, a gente vê marcos muito importantes. Marcos assim, ah, desde, cara, quando a gente fez a mudança, já dentro do Insider, começamos a melhorar conteúdo, melhorando prova, posso fazer as análises. Tudo foi muito claro o que a gente apertou, né, pra poder chegar lá. E esse foi o principal argumento que você falou pra gente lá no Mundo FL, né, que assim, cara, pequenos ajustes movem grandes portas. Isso ali pra gente foi uma coisa que fez muito sentido. Porque lá no evento do... Que na época era o Fórmula ao vivo, né, foi presencial... Acho que foi o último presencial, né, antes da pandemia, em São Paulo. A gente ainda morava em São Paulo, mas a gente não mora mais lá. Teve... Ali já teve uma... Uma ruelazinha que a gente apertou, vamos dizer assim, foi a da prova. Fez muito sentido pra gente. Então, assim, a gente já saiu do evento, eu já saí com o lançamento quase que inteiro desenhado na cabeça, já conversando com a Aline desesperado, porque tava em dezembro, eu falei, cara, a gente precisa lançar logo, porque eu já sei uma coisa que a gente vai mudar, que vai dar o resultado, e a gente aprendeu lá no evento. Então, ali, eu ainda falava assim pra Aline, cara, esse negócio foi de graça, porque... Não, é sério, eu não tô falando isso pra gente, pelo amor de Deus, não estamos falando isso pra ajudar o Erika a vender, não. É o que foi o que aconteceu com a gente, é a nossa história isso. A gente saiu de lá com esse sentimento, né? E aí, Aline, que gosta de contar essa parte, acho que a próxima etapa da história aqui é que a gente entrou no Insider, né? Não, segura um pouquinho, deixa eu te contar uma coisa. É um dilema muito grande, porque eu sei que se é de graça... Olha, pensa bem, se muita gente fosse... Eu sei que gera mais resultado. Eu sei, vocês sabem, eles não sabem, por isso que é desgraçado, estamos procrastinando na compra da birosca do ingresso. Porque se soubessem, eles tivessem comprado os capeta. E eu sei que se ele for, ele gera resultado. E eu ganho se ele gerar resultado. Porque, qual, eles eram 100 insetos e eles não param de falar de mim. Chega a faixa preta, meu, ele fica falando de mim. Para as pessoas tudo ao redor, eu não preciso mais fazer mal, eu preciso mais pagar a lead. Então, eu devia oferecer de graça. Só que não. Porque nesse evento, três dias, de nove às nove, de graça, ninguém vai. É muito louco isso. Então, na época, eu oferecia de graça. No começo, eu ofereci de graça, eu voltei atrás. E é engraçado, porque se eu oferecer de graça, eu ajudo ele, né? Mas não ajuda. Tem outra coisa. Você tem uma parada que é um ajudo, mas não ajuda. Então, eu fico entre o balanço. Idealmente, eu tinha que cobrar muito caro. Aí, eu fico achando, eu fico nesse dilema, né? De segurar a casa. Se cobrar muito caro, também não vai. Então, eu fico... Ah, a gente chegou nesses 500 reais aí, basicamente. Que é uma espécie de criação de comprometimento. Eu mando um kit na casa da pessoa, para ela saber que eu sou de verdade. Entendeu? O kit é um sinal, né? Vocês sabem, o kit é um sinal que isso não é uma live. Eu invento um copo, um caderno. Eu inventei para bater na porta da pessoa e falei assim, Ou, você comprou essa desgraça nesse evento? Aparece lá, senão o Erico não vai bater o plano épico dele. E vão chamar ele de cebolinha de novo lá no negócio. Eu estou... Dessa vez, eu testei vários planos infalizos. Tem alguns que deu certo. E agora, esse eu quero que dá certo. Não quero ser um cebolinha. Eu não quero ser um cebolinha. Eu não quero parar em 200. Eu quero chegar em 1.000. E para isso, eu preciso que você vá na desgraça. Para fazer a faixa preta. Para eu poder tirar uma foto com você. Você parte do meu plano épico. Falando assim, de uma maneira mais simples. Mas enfim, aí vocês foram. Aí você estava falando que lá dentro do evento, você resolve... Eu apresento a possibilidade do ensaio. Isso. Você tinha... E aí, como foi esse processo? Foi assim, Erico. Naquele evento você entregou... Como sempre, você entregou muito conteúdo. A gente ficou... Como naquele ano a gente tinha patinado muito. Se frustrado muito. Você reacendeu dentro da gente. Com aquele tanto de entrega que você fez. A esperança, sabe? De que o fórmula funcionava. E aí, aquela vontade de fazer. E aquela esperança reacendeu. Só que ao mesmo tempo, eu olhava tudo aquilo. E eu falava, a gente não precisa do ensaio. Porque aí você foi fazendo a oferta. E eu falava, não dá. Ah, a gente ficou esse ano aí fazendo tudo mais ou menos. Se a gente pegar tudo que a gente aprendeu agora, a gente vai se dar bem e vai fazer dar tudo certo, né? A gente não precisa do insider. Eu contando as histórias na minha cabeça e tentando convencer ele do contrário. É, eu já estava... Erico, eu já estava assim... Acho que o que eu vi ali já tinha me dado uma clareza muito grande de que dava para fazer. E que a gente estava fazendo tudo errado. Tentando fazer sozinho. Então, quando ela veio com o argumento para mim sozinho ou mal acompanhado, vamos dizer assim. Que era o que a gente fez em 2018. Aí, quando ela falou, não, mas a gente consegue fazer sozinho. Eu falei, a gente não conseguiu até aqui. Eu não quero esperar mais um ano, não. E aí, foi curioso que, assim, eu tinha, em fevereiro, eu trabalhava em banco, né? Trabalhava no Itaú. Não sei se posso falar nomes aqui, mas acabei falando. E eu tinha um bônus para receber, né? Em fevereiro. E eu falei, cara, não estamos precisando desse dinheiro, não estamos contando, vai ser o meu presente aqui, vamos entrar nesse negócio. E eu estava muito certo que a gente ia conseguir pagar o investimento, sabe? Tipo, com o lançamento. Então, acho que o que eu ouvi ali para mim foi... Trouxe muita clareza, assim, do caminho. Que, primeiro, né? Que existe um caminho a ser seguido e que a gente não estava seguindo esse caminho. É como se tivesse uma rodovia muito clara, assim, sabe? Com trânsito fluido. E a gente estava andando num acostamento cheio de buraco, sem norte, sem direção. Então, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para ir para essa rodovia, para parar de sofrer, para parar de cair no buraco. Então, aí, assim, mas a gente ainda foi embora, né? Depois que você fez a oferta. Chegamos em casa, a Aline estava... A Aline é mais conservadora do que eu, né? Esse é o legal da relação. Eu sou muito... Eu gosto de tomar mais riscos, né? E ela é mais conservadora. Então, a gente fica se balanceando em relação a isso. Mas quem entraria no Insider... A Aline bota o dinheiro na poupança e você bota na renda variável. Exatamente. Exatamente. Até antes de casar, a gente dividia os investimentos na poupança, né? O meu era super conservador e ele arriscava. E aí, quem entraria no Insider era eu, porque ele estava trabalhando na época ainda, não tinha tempo para se dedicar nem nada. E aí, eu falei, não, eu não vou. Já que sou eu, eu tomo a decisão de não ir, porque eu acho que não está, né? É muito dinheiro. Eu nunca paguei. Eu nunca comprei um carro desse valor, né? Era isso que a gente fala. Não vamos, não vamos. E a gente foi para casa no segundo dia decididos a não entrar, né? Quer dizer, eu decidida a não entrar. E aí, no último dia, eu gosto que você conte essa parte, porque... Não, aí ela foi... A gente chegou em casa, né? Tinha só o último dia para a gente poder fazer a inscrição, a aplicação. E aí, ela conhece a de não vou e não vou, teimosa, né? Filha de gaúcho, teimosa. E ele estava me convencendo do contrário o tempo todo. E eu falei, não, a gente vai. E aí, ela, cara, foi tomar banho, ela quer sair do banho. Eu falei, não, quer saber? Você não vai entrar mesmo, não. Aí, ela já me olhou assim. Eu falei, por que não? Ela falou, por que não? Eu falei, porque eu não vou deixar. Aí, ela brinca que eu usei o gatilho mental do marido nela. Entendeu? Ela usa esse termo, o gatilho mental do marido. Porque na hora, eu falei assim, eu vou entrar. Eu vou entrar. Você não manda em mim. Cara, e essa foi a virada, Érica. Foi esse o gatilho. Eu tentei todos os argumentos. Na hora que eu usei o gatilho do marido. Do marido com a mulher que não gosta de ser imposta, nada. Aí, a gente... Ela falou, então tá. Então, eu vou entrar, porque eu quero entrar. Falei, isso aí. E eu por dentro... Essa meta proibida. Foi bem isso? Proibida. Foi bem isso? Aqui, quem manda nessa casa é uma sociedade patriarcal. Quem manda sou eu. Tem uma frase que meu pai, quando eu queria... Brincadeira, né? E as pessoas... Gente, brincadeira, tá? No contexto, não é o contexto que vocês estão imaginando. Meu pai, quando eu queria brigar com a minha mãe... Brigar, falava assim, discutir com a minha mãe, deixar ela muito brava. Porque a minha mãe, enfim, sempre ganha o dinheiro dela, aquela coisa. Ele falava assim... Como assim? Quer discutir comigo que sou homem? Ela falava assim... Como assim? Quer dizer que isso é um machismo? Patrícia, você vai partir a calma e rolava aí. Então, basicamente, você sabia o que movia ela. Ela queria ir por ela mesma. Não porque tava sendo instruída, né? Direcionada. Então, aí você falou... Não, não pode. Agora você pode. Então, agora eu quero. É isso aí. Gente, você acredita que não é a primeira vez que isso aconteceu? Sério? Eu entrevistei num faixa preta, num faixa marrom. Não me recordo exatamente qual. Mas eu acho que foi uma faixa preta. Foi uma que... O marido... Sempre falava pra ela... Nossa, vê o vídeo do Érico. Aí ela vinha, olhava pro Érico. Eu acho que são as palavras dela, tá? Tô falando de memória. Pode não ser exatamente assim. Mas ela falou assim... Esse que é o Érico, é um pilantra. Que só quer ganhar dinheiro às costas dos outros. Vem de curso. Foi só ele que ganha dinheiro. E ela me pintava. Eu era um capeta. Né? Tinha um anjo no céu. Érico no inferno. Ader no fogo no inferno. Aí um dia ela... Ela e o marido dela foram no curso de marketing. A gente falou de um outro cara. Aí o outro cara descascou. Ele descascou. Ela falou mal. Ah, esse é. O negócio de formulinha. Formulinha. A vida não é uma fórmula. Não, não. E ela falou assim... Pera aí. Ué. Se ele tá falando mal, deve ser bom. E aí ela começou a gostar. Você acredita nisso? Eu falei... Por quê? Ela... Quem desdenha quer comprar. Olha só. Olha só. Cara. Dica. Aí, gente. Se nada funcionar, falem mal de mim. Ai, meu Deus. Mas que interessante. Boa, boa. Bom senso. E aí ela falou assim... Não, você tá proibido. Ela falou assim... Então eu vou entrar. É isso? Mas eu vou entrar. Você não... Não é você que manda aqui. Aquela história toda. Ficou realmente ferida de eu ter falado isso, né? E... E assim, por dentro eu tava comemorando. Eu consegui chegar no argumento ali de cópia que eu precisava pra persuadir ela a entrar, né? Que eu queria muito que ela entrasse, porque eu acho que fazia muito sentido, né? E acho que na cabeça dela, lá no fundo, ela também sentiu isso, né? Então não foi... A gente fala que teve mesmo, aconteceu mesmo essa argumentação minha com ela. Mas no fundo, no fundo, ela só topou também porque ela tinha entendido. Ela tinha rolado uma virada de chave ali no evento pra gente, né? E é engraçado, Érico... Tem uns argumentos, assim, com o filho que a gente fala assim... Ah, então, cara, ó, vou deixar você fazer isso que você quer. Você pode escolher que sim ou que não, independente da minha opinião. Eu vou falar a minha opinião, mas vou deixar você livre. E às vezes, quando você fala isso, que você não vai impor aquilo, ele acaba... Opa, peraí. Não acordou. Mas enfim, como é que funcionou pra você? Aí você falou, e aí? Eu te interrompi? Aí a gente entrou, né? E engraçado que, assim, naquele ano de 2019... Em 2018, eu tinha tido algumas crises de ansiedade e tal. Tava bem ansiosa, né? Tava muito legal. Mas também, muito por conta dessa bagunça que a gente vivia, sabe? De não ter um caminho pra seguir um norte, um GPS, né? Igual você fala. Então, pra mim, era uma desordem absurda e muita cobrança. Muita auto-cobrança, principalmente. E aí, quando a gente decidiu, né? Que eu entraria pro Insider. Aí, algumas pessoas chegaram e falaram... Vocês estão malucos? Não, vocês estão loucos. Rafael, como é que você vai colocar a sua esposa lá? Não, me julgaram muito, assim. Sua esposa tá com crise de ansiedade. Como é que você tá deixando ela entrar num programa desse? Como é que você vai fazer isso? Ela vai ficar doente. Vendo o resultado dos outros. E vocês não necessariamente vão conseguir fazer o resultado. Só que... Você deseja isso pra ela, né? E a gente falou assim... Cara, primeiro, né? Primeiro que a gente não pediu opinião. Mas tá tudo certo. Tudo cada vez que a gente falou. Fica tranquilo. A gente confia, né? A gente deu esse voto de confiança tanto no Érico quanto em nós mesmos, né? Que a gente sabia que a gente era capaz de conseguir. E a gente priorizou a nossa saúde. A gente falou assim... A gente vai fazer o que tiver que ser feito. Mas priorizando a minha saúde mental, principalmente. E, cara, foi um ano, assim... Maravilhoso. Porque tinha toda a ordem e a organização que eu precisava dentro do Insider. Então, pra mim, fluiu muito bem. E mesmo num ano de começo de pandemia, né? Que foi tudo caótico. O mês de março, depois a gente vai contar os resultados. Foi muito ruim pra gente. Então, se a gente estivesse sozinho, eu teria surtado umas 10 vezes em um ano ali. Eu teria voltado pra empresa, sem dúvida. É, com certeza. Que era o que a gente não queria. Que foi o que levou ela a ter a ansiedade, na verdade, né? Sim. Foi a transição, né? De trabalhar numa multinacional. Mas eu tava muito insatisfeita. E aí, migrar pra esse mundo aí do Fórmula de forma errada, sabe? Sem a orientação correta e tal. E aí, me causou muita ansiedade. E aí, no primeiro ano de Insider, me trouxe paz, assim, sabe? Era muito trabalho. A gente trabalhou muito. Mas com paz. Porque a gente tinha o que a gente precisava fazer ali, escrito. E agora é o próximo passo que você tem que dar. E vamos que vamos. E vamos no grupo. E você pegava na nossa mão nos momentos mais difíceis, né? Desses de pandemia. Então, foi muito maluco. Porque se a gente tivesse dado ouvido também às pessoas que falaram que o Rafael era louco de me deixar entrar no Insider. E que falaram, inclusive, não. Cancela enquanto ainda dá tempo. Cancela enquanto ainda dá tempo. Que é uma loucura o que vocês estão fazendo. Se a gente tivesse dado ouvido a essas vozinhas, a gente não estaria aqui hoje. Eu estaria, provavelmente, a empresa de novo insatisfeita. E a verdade é que, na verdade, é que a jornada do Insiders, o Weiner mostra essa carta do tarô, né? Eu não jogo o tarô não, mas é louco, né? Um momento de loucura. Todos nós somos, né? Quando eu pedi direção do emprego. Mas resultados extraordinários vêm de atitudes extraordinárias. Porque, se não, todo mundo lá dentro do banco que você trabalhava teria esse resultado. Eu não falo só financeiro, não, né? Eu acho que é um pouco mais que isso. A gente vai chegar lá. Mas, é uma loucura, né? Imagina eu chegar e falar que eu tenho um projeto épico. Imagina se eu saio pro meu vizinho e falar que eu tenho um projeto épico. De ajudar mil pessoas a certificar que elas faturam dois milhões por ano. Ele vai fazer uma conta. Não sei se você já, se você é do banco, às vezes você faz naturalmente. Duas mil pessoas por ano. Faturando dois milhões. Isso faturando embaixo. Porque você faz uma pessoa, uma faixa preta faz mais. Não faz dois redondos. Tem gente que faz trinta, trinta. Mas o mínimo dois. Você acredita que é uma geração de dois bilhões de faturamento pra eles? Não é nem pra mim. Imagina se eu saio. O que a pessoa vai me chamar? Só que louco sem resultado é louco. Louco com resultado é o quê? É um gênio, né? É um gênio. Essa frase fez muito sentido pra gente. Essa fase. E é o mesmo louco, né? Vocês que são... Eu sei que vocês estão na faixa preta agora. Mas se vocês olham pra 2019, não sei se falando de... Quando te chamaram de louco, você era um ou dois anos atrás? Foi em 19. Dois anos atrás. A gente muda assim. Nossa situação pode mudar. A gente tá valendo. Mas a pessoa em si é a mesma carcaça. É o mesmo louco, né? Um pouco de loucura. Pra sair do rebanho, da manada, do conjunto. Não quero colocar uma frase negativa. A manada aparece com ele. Mas, enfim. Vocês tiveram que não dar ouvidos. Essas coisas, né? E aí? Mas aí é interessante porque dentro desse programa você pelo menos trabalha muito. Isso é... Mas pelo menos você sabe da direção, né? Uma coisa é você construir uma casa. E você sabe que uma hora essa casa vai estar pronta, eventualmente. Se você seguir um engenheiro, arquiteto, né? É outra coisa você não saber se aquele trabalho vai rolar. E aí você fica ansioso, né, meu? É de ansiedade. Imagina. Mas, enfim. Aí vocês começaram. E como é que foi a partir daí? A gente fez um... Acho que dentro disso que a Aline falou, da questão da ansiedade, né? Cara, a gente não vai ser uma corrida... Apesar de termos sido chamados de loucos. Não ia ser uma corrida de loucos. Só atrás de resultado. A gente queria qualidade de vida também. Então a gente combinou de falar assim, olha, a gente entendeu que vão ter várias pessoas lá dentro. Cada uma com o tamanho de perna. Então algumas vão chegar mais rápido do que as outras. E a gente tem o nosso tamanho de perna. A gente vai correr do jeito que a gente consegue. Parando pra respirar. Parando pra tomar uma água. É o que a gente quer fazer. E, cara, existe... Na época era chamado de GPS. Existe um GPS. Então vamos seguir esse GPS. E foi esse enfoco total. A gente parou de olhar pro lado. Cara, tem não sei quem falando de mentoria. Cara, ok. Pode ser que em algum outro momento eu escuto o que você tem pra me falar. Esse ano eu não escuto outra pessoa que não seja Érico Rocha, que não seja os direcionamentos que vieram do Insider. Então a gente seguiu isso muito à risca. E uma coisa que a gente fez que foi muito legal foi ter realmente um backlog dos parafusos que a gente iria apertar. Então a gente fez lá. Primeiro lançamento nosso, que foi aquele de janeiro, com base nos parafusinhos do Mundo FL lá de 2019. A gente mexeu na prova. Cara, no primeiro lançamento a gente conseguiu pagar o Insider. O primeiro lançamento que a gente fez... A gente precisou do bônus. Nem precisou usar o meu bônus lá do banco. Pude investir nas minhas ações. Então já... Consegui o Itaú, dá um preço bom agora. Sim. Eu sou o computador de Itaú. Eu também. Sai de lá e continua. E isso não é uma recomendação, tá gente? Eu louco aqui, tá? Então a gente foi seguindo muito isso, muito à risca. E foi muito legal que a gente foi criando uma resiliência ao longo também. Porque se a gente fez esse lançamento, que pagou o investimento. De primeira já. Aí aquelas dúvidas todas do evento. A gente, ai meu Deus, dá certo. E quem não sabe mais o que. Aí no dia, acho que foi 13 de março. A gente foi abrir o nosso segundo carrinho. Deixa eu só fazer um parênteses antes, né? Olha que louco. A gente foi num evento que eu não queria ir. Que ele já tinha comprado fazia tempo. A gente fez o investimento pra entrar no Insider. A gente aprendeu uma porrada de coisa em três dias. Que no primeiro lançamento a gente já pagou tudo aquilo. A gente tava no zero a zero. Pagou pros próximos 100 anos, né? A gente tava no zero a zero. Era com uma bagagem de conhecimento gigante pra crescer, né? Era o começo de tudo ali, eu acho. E aí veio a pandemia, né? Aí no dia... Então fizemos esse lançamento aí no dia 3. Se não me falha a memória, foi dia 3 ou dia 15 de março. A gente abriu um novo carrinho. Do ano passado isso, né? E cara, aí veio o anúncio. Pandemia. Aí abrimos o carrinho, nada de venda. Nada de venda. E assim, a gente ficou no zero a zero. O segundo lançamento é nosso. Foi um lançamento de zero a zero. Aí já começa a vir aquele monte de dúvida de novo. Ai, provavelmente o que a gente fez em janeiro foi sorte. Que não sei mais o quê. Aí bateu aquela ansiedade. Não só na Lini. Em mim também. Eu também fiquei muito abalado com aquela situação. Mas por a gente estar dentro de um grupo. E que aconteceu com várias pessoas. E aí, enfim. Todo mundo comentando as experiências. E aí quando veio você. Tomou frente, né? Assumiu ali um papel de líder, de mentor do grupo mesmo. Não, mas vamos fazer um desafio mais do que isso. Eu vou lançar junto com vocês. Cara, aquilo ali pra gente... Eu até arrepio quando eu lembro. Porque foi exatamente a sensação que eu tive quando rolou isso daí. E a gente fez o desafio, cara. Seguimos a risca tudo que estava ali. E aí, acho que foi mais ou menos em julho que a gente fez um lançamento. Ah, a gente estava falando das estatísticas, né, Érico? A gente estava aí... O de julho, depois da pandemia, foi o nosso sexto lançamento. Então, ainda não veio seis e sete no de julho. Mas a gente seguiu, né? Entrou no Insider, faixa verde. Entrou no Insider, Insider transparente, né? Nunca tinha lançado direito. Aí, faixa... No Fórmula. No Fórmula. Aí, entramos no Insider, faixa verde, grau 1. Aí, depois... Na verdade, fomos pro grau 2, né? Quando a gente fez o de janeiro. Aí, nesse de julho, a gente foi pro terceiro grau. A gente fez um lançamento de... 75. 75. Fazendo o desafio com o seu. Mesmo com pandemia, mas com o desafio, a gente conseguiu recuperar... A gente não teve prejuízo no segundo, né? Mas a gente conseguiu super bem nesse terceiro lançamento do ano de 2020. E aí, foi o desafio e foi o que a gente fala, né? Foi o parafuso, acho que, do conteúdo, né? Que a gente fez com a... Com a Vânia. Com a Vânia, uma análise. A Vânia fez uma análise que foi matadora de conteúdo. Cara, vocês até usaram, né? Você até usou como exemplo no evento ao vivo. Fiquei envergonhada, mas depois orgulhosa. Porque a gente melhorou muito. E aí que veio, né? O primeiro 6 em 7. Aí no próximo, que foi o de... Na verdade, foi no de julho que veio o 6 em 7. Foi depois desse, a gente fez um lançamento. Que foi em julho. E aí, eu tô com os números ali. E aí, a gente fez um 6 em 7. Foi o nosso primeiro 6 em 7. A gente apertou o parafusinho da prova. Então, em cada lançamento, a gente ia apertando um parafusinho. Aí, a gente apertou o parafuso da prova. Pegamos provas, né? Que falavam mais da promessa. Entendemos bem que a gente fazia tudo errado. A questão de prova também. E aí, a gente fez o nosso primeiro 6 em 7 no sétimo lançamento. Sétimo lançamento da nossa história. Veio o 6 em 7. Clássico, né? Bem clássico. Olha que louco. E eu, sinceramente, não sabia. Eu acho que minha equipe conversa com vocês antes. Mas eu não tenho a menor noção do que... Eu tenho três linhas sobre vocês. Maridos são... Maridos são... Junto, então, nossa... É, tem três linhas. Então, assim, eu gosto de não saber até para manter a dinâmica legal desse podcast que é interessante. Saber como é que é o meio, né? Eu sei como é que é o fim, mas não sei como é que é o meio. Cara, aí chegou o 6 em 7 no sétimo lançamento. E aí, o plano épico continua. Bom, esse é o 6 em 7, eu não sei de vocês. O meu nunca foi o 6 em 7, né? Eu falo, às vezes, falo para vocês. Porque, às vezes, falar que escalar o Everest parece muita coisa. O pessoal espana. Então, vai com calma. Vou no 6 em 7. Mas, eventualmente, lá no Sagra, a gente entende que... Eu continuo falando para vocês que o meu plano lá dentro é a faixa preta, né? E aí, veio o 6 em 7 no sétimo lançamento. Como é que foi dar ali a faixa preta? Foi bem mais tranquilo, né? Acho que até você costuma falar que o primeiro 6 em 7 é mais... Não sei se ele fala isso, né? Mas eu acredito que o primeiro 6 em 7 seja mais difícil do que chegar na faixa preta. Porque, uma vez que a gente aprendeu o caminho, e a gente vai lá, continua apertando vários parafusos em cada lançamento e melhorando o que já estava bom. Assim, veio. Veio. Esse ano a gente fez bem menos lançamentos. No ano passado, a gente resolveu fazer 7 lançamentos no ano. Esse ano, a gente fez 5. Então, mesmo assim, a faixa preta veio. Ano passado, vocês fecharam com 4? Só para ter uma noção. 6. 6. Eu estou com o número aqui. 7. Deixa eu pegar aqui. Pouco mais de 600, cara. Exatamente. Nossa, eu dou um monte de coisa. É, foi 607.621. Total. E eu vou fazer só uma conta aqui, porque o banco, isso nem tudo, o faturamento é lucro. Tem porcentagem que vai para o automático, que vai para o tráfego. Eu falo isso. Mas, cara, isso deu mais que a poupança, hein? Sim, sabe? Então, e agora vem, quando você faz uma fatura, eu falo, ah, tem uma empresa, tem uma fatura de 600. Aí, começa a vir as pessoas que não era tão louco assim mais, né? Era o louco que estava começando a virar um gênio. Nossa, eu sempre já teve um tio ou um amigo que falou assim, cara, sempre soube que o Rafael tinha potencial. Esse cara ia para o mundo. Porque ver depois, né, que a obra está pronta, facinho, né? Ver antes, quando você estava na mão, a sua esposa não queria. Você tinha que fazer um call ali, colocar o seu na reta, né? Os de vocês na reta, no processo. É difícil de ver isso antes. E eu conto essa história para saber para vocês. Quando vocês estiverem com medo, é um sinal. Eu estou achando que o medo não é nem mais um sinal. É um chamado. Agora eu estou desenvolvendo, ah, esse cara é um medo. Toda vez que eu estou com muito medo de fazer uma coisa, eu estou perguntando. Eu fico pensando, isso é um medo ou é um chamado? É diferente a perceptível. Porque eu comecei a ter uma sensibilidade maior para os chamados na minha vida. Toda vez que a gente teve medo e a gente assumiu o que o medo estava demonstrando para a gente, a gente falou sobre isso esses dias aqui em casa. Depois do medo veio uma grande conquista. Todas as vezes. Não só na vida profissional, não só com fórmula, sabe, Érico? Mas assim, para a gente se casar, né? A gente falava, nossa, a gente vai investir tanto dinheiro assim numa festa, numa viagem. Daí a gente olhava e falava, tá bom, mas e se daqui a dois anos a gente tiver muito mais dinheiro e não fizer falta para a gente, a gente vai se arrepender? Não, então vamos tomar a decisão. Aí foi. Com o Insider, mesma coisa. Não, tá tudo bem. Tem o meu bônus. Eu sou muito mais medrosa do que ele, né? Então, não, tá tudo bem. Tem o meu bônus. Se tudo der errado, a gente vai ficar uns horas a zero. Tá tudo bem. Mas eu tinha medo. Mas a gente foi e deu certo. Há umas duas semanas teve outra, você sabe muito bem, outro momento em que, claro, existe o medo. Existe a indecisão. Não é de, pô, entrar para o plat. Se o medo está presente, é porque significa alguma coisa. Se o medo está presente, é porque tem um chamado aí. Inclusive, no plat eu quase falei para a Aline. Aline, você está proibida de entrar no plat. Recusar. Não, você não. Não, você não. Olha, o Rafa pode, mas você não. Não aceita. Ela ia entrar três vezes se você falasse isso pra ela. Você sabe como é que você conhece a esposa, ela conhece o marido, né? Mas interessante. Então, 2019 já começou a ser bom. Seiscentos, setecentos, 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 alguma coisa. E aí vem em 2021. Sim. Menos lançamento. Seiscentos e sete. E aí em 2021, menos lançamento. É, e a gente fez... O maior lançamento nosso de 2020 tinha sido de cento e oitenta e alguma coisa. Cento e oitenta e três. E aí no dia de janeiro a gente já conseguiu fazer um de mais de duzentos. Então, a gente também, né? Sempre naquela questão nossa. Olhando para o backlog, quais são todos os parafusinhos e vamos apertar mais esse aqui. E aí fizemos um lançamento grande, assim. O maior que a gente tinha feito no ano inteiro. E, cara, já foi no primeiro lançamento quase que um terço do faturamento total do ano passado. Aí ali, eu já falei para a Aline, olha só. E eu estava trabalhando, Erico, porque assim, as coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu estava num momento que no banco eu tinha assumido uma equipe maior. Eu estava com uma equipe de dezoito pessoas. Em home office. Em home office. E eu assumi essa equipe. Eu tinha uma equipe de dez e aí me colocaram numa equipe de dezoito. E eu não tive a oportunidade de conhecer essa equipe no presencial. Cara, então assim, eu estava contratando gente, desligando gente à distância. Então, foi um momento bem intenso, assim, sabe? Eu comecei pela primeira vez na minha vida me sentir cansado, assim. Eu gosto muito de fazer coisa, eu gosto muito de pensar, de ter ideia. Mas eu comecei a ficar cansado. Terminar o dia e não ter vontade de fazer nada. E o nosso ritmo de trabalho estava muito intenso. Porque eu trabalhava às vezes das nove às oito da noite. A gente parava uma horinha para ir no crossfit. E aí, depois eu chegava em casa, eu ajudava a Aline com as coisas do lançamento. Então, a gente ia dormir duas da manhã. Estava uma rotina maluca, assim, né? Estava ruim para a saúde dele. E eu sentia que a falta dele integralmente no projeto estava travando a gente de crescer, sabe? E eu não ia conseguir outra pessoa se não fosse ele com o expertise que ele já tinha, né? Quase dois anos aí na luta. E aí, a gente conversando, conversando. Eu com medo, né? Mas uma decisão que deu muito medo na gente, principalmente em mim. E aí, ele decidiu se desligar da empresa, né? Em março, eu pedi demissão da empresa. E muito próximo da semana em que eu ia ser promovido mais uma vez. Então, você estava indo muito bem lá, né? Mas eu não estava feliz. Então, o que estava me trazendo em felicidade era quando a gente... Cara, quando a gente via os depoimentos das pessoas que a gente estava ajudando. Quando a gente, óbvio, via os resultados também que a gente estava tendo com ações. Para mim, era muito perceptível que, às vezes, pequenas mudanças que eu queria fazer numa multinacional demoravam, às vezes, três, quatro meses para fazer. Eu vim e trazia a mesma mudança. A lógica, a estratégia da mudança era a mesma para dentro do negócio, no mesmo dia. E eu já vi o resultado no lançamento. Então, aquilo brilhava demais no meu olho, assim, sabe? De você poder testar. Tipo, cara... O negócio é meu, eu testo o jeito na hora que eu quiser, né? Trabalhava com metodologia ágil, essa questão da gente poder, né? A gente fala muito do backlog. Tempo isso aqui de ação, já vamos implantar no próximo. E, cara, você mediu o resultado, vi o resultado. Então, isso brilhava muito no meu olho. E aí, em março, eu saí. Cara, medo, cu que na mão, como você gosta de dizer, total. Porque aí era a fonte de um ganho fixo que a gente tinha, né, cara? E era um bom salário, era um bom bônus que eu ganhava ali. Então, a gente ficou bem receoso. Mas, como eu falei, depois de um momento de medo, cara, foi aí veio o nosso maior lançamento. A gente fez, acho que, 360. Nesse lançamento, no mesmo mês que eu pedi a demissão. E a gente estava com o lançamento agendado e o antigo chefe dele, não, eu preciso de você mais um mês aqui. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso de você aqui pra gente fazer esse lançamento. Total. E ele fez e bateu o recorde, né? O recorde. Isso. E o... Diga, e aí? E aí foi sendo um maior que o outro. Um maior que o outro. E aí o próximo foi de... Quatro... É, não, na verdade o próximo, ele foi maior, mas não muito, né? Bateu 399. Até a gente falou, cara, tem alguma coisa com esse 400 que não chega, né? A gente ficava assim. Mas aí não veio. E aí o último agora que a gente fez esse ano, um interno que a gente fez grande, a gente bateu, somando todas as estratégias de dar um céu, tudo que a gente usa, a gente bateu 660. E aí veio a faixa preta. Então, assim, a gente... 660... 660 mil de faturamento. Faz diferença. A gente... Em 5 dias? Em 5. Em 5 dias. A gente abre o carrinho por 5 dias. E a gente fala, não, com tanta facilidade e tal, mas eu vou traduzir pra quem tá ouvindo que isso é o que ele fez no ano inteiro, no passado. Em termos de faturamento bruto. E, cara, um ano em 7 dias. E eu falo isso porque... E não era um ano ruim, não. Fazer 600 mil por ano. Não, não, não. Mas, assim, minha primeira... Quando eu lancei a fórmula pela primeira vez, a minha começa, vou te destinar a fazer um ano de vendas em 7 dias. E, tipo assim, hoje eu nem reforço isso, mas de vez em quando o meu automático pega isso. Hoje é mais 6 de 7, faixa preta. Eu descobri que isso é a mesma coisa, mas soa diferente pras pessoas. Mas é interessante. Você já pensou assim, em um ano, caminhar o que você... em 7 dias consecutivos. E, ó, não é... Tem preparação. O faturamento, sim, acontece em 7 dias. Tem toda uma preparação. Então, enfim, é um pouco mais complicado que isso, mas, pô, o caixa entra, de verdade, no sentido literal, em 7 dias, quiçá menos. Então, assim, acho muito massa de dar esse tipo de coisa. E aí, com esse, você chegar na faixa preta? E até assim, Érico, a gente não tava... Como a gente comentou, óbvio, todo mundo quer, né? Você entra no insider, você entra no fórmula, você quer fazer o 6 e 7, você quer depois... Você quer ir subindo de grau. Acho que essa métrica que você trouxe aqui das artes marciais, elas são... Eu já lutei também, cara. É muito... Te dá vontade de dar o próximo passo, te dá um norte até em relação a isso, né? Mas a gente não tinha esse desespero, né? De virar a faixa preta esse ano. Não era a nossa principal meta. Cara, a gente queria mexer em processo, a gente queria tornar mais fácil a vida das pessoas que investiam no nosso produto. Então, assim, foi muito disso o foco desse ano. A gente tinha o nosso grupo de Telegram com o nosso expert. É um grupo lá, Faixa Preta 2021, que era o que a gente queria. A gente tem essas questões de ficar marcando isso, né? Mas não era... Não tava na corrida desenfreada também. Tanto que a gente chegou a pensar em não nem mandar pra validação. A gente pegou e falou assim, ah, vamos deixar pra depois. A gente mandou, cara, porque eu encontrei o Granville num evento que a gente foi. E eu falei pra eles, dá tempo ainda de mandar e tudo? Aí ele falou assim, cara, manda? Tipo, e tava na semana do evento do Insider. Pra você ter uma ideia, a gente mandou na terça e o evento era na quinta. E aí a gente mandou e validou, entendeu? Então, assim, a gente... Foi uma loucura. Foi uma loucura, porque a gente não tava, realmente não era nosso... A gente tava muito feliz com os resultados, muito feliz com o que a gente fez com o produto, com as avaliações que tava tendo, com os feedbacks, as transformações. E aquilo pra gente tava bastando, entendeu? Parou de ser uma corrida desenfreada por faturamento, né? E acho que muito mais pelo crescimento. A gente tá com uma visão muito mais assim, cara, aconteceu mesmo no ano em que a gente foi muito bem, que foi o ano passado. A gente, depois de ter feito o lançamento grande, ter feito o lançamento pequeno. Só que depois a gente colheu o fruto disso. No nosso primeiro lançamento de janeiro, cara, uma base que a gente criou, uma base que a gente alimentou, que a gente tratou bem, sentiu o desejo de comprar da gente depois. Então a gente ficou muito mais com essa visão de longo prazo, e isso além de ter tirado a ansiedade da gente, tá fazendo com que o nosso negócio, pra realmente, seja um negócio mais sólido, né? Porque é a nossa vida hoje, a gente vive disso. Nós dois não, a gente não trabalha mais em empresa, a gente não tem um salário fixo, e se a gente não tem a nossa empresa, se a gente não traz pessoas inteligentes pra trabalhar com a gente, se a gente não tem um bom controle financeiro, uma boa contabilidade ajudando a gente, cara, nada vai... A gente vai construir um carcelo de areia, né? Que a gente brinca aqui. E aí o nosso plano pro final do ano, a gente fechou o carrinho desse lançamento, que foi o maior, e a gente falou assim, ó, agora vamos focar em melhorar o produto ainda mais pro ano que vem, a gente ir pra cima e, né, se Deus quiser conquistar o sete em sete aí. E a gente, e a faixa preta, porque a gente não imaginava, né? Não, até a gente ter a validação. E aí a gente encontrou o Grambos, e aí foi que a gente passou a mandar todas as provas pra ele, e ele falou, tá aprovado, a gente, nossa, que loucura. A gente não esperava que fosse ser, e foi muito rápido pra gente, sabe? E eu falo isso porque, pra quem não entende, né, quando você vira faixa preta, você tem que comprovar a sua faixa preta pra gente, né? E isso te permite aplicar pro Plat, que é um grupo de faixas pretas. Então a gente olha com carinho os resultados, né, a gente comprova. Até pra gente... Isso é pra gente e pra vocês também. Assim, pô, é massa vocês saberem que vocês passaram por um processo onde... Auditoria é a palavra errada, mas de verificação, tá? Auditoria, pô, eu já penso na Big Five, entrando aí na parada, mas enfim. E pra vocês também tenha certeza que, cara, quem tá lá, se abre o on, passou por isso. Eles têm esse resultado, né? Tem essa régua de verdade, não é uma régua... Não, é uma régua íntegra nesse sentido, inteira, né? Então isso é legal nesse sentido. E foi bom, agora vocês estão no próximo passo. Agora eu queria falar pra vocês, sim, vocês estão com outro projeto, sim. Eu vejo essa calma, essa leveza, diferente do... Dos outros projetos que vocês estavam vivendo, né? Mais ansiosos, talvez. O que que, fora essa leveza toda, o que a faixa preta significa pra vocês dois? Érico, é... Acho que me desprende muito daquela raiz que eu tenho de ficar com medo, sabe? Ah, medo de não ter o dinheiro, medo... Eu nunca... A gente nunca passou necessidade, nunca precisou, mas eu acho que pela nossa criação, assim, a gente sempre foi muito criado com o medo de faltar e tal. E a faixa preta tá me permitindo ter mais leveza no nosso viver da vida, né? A liberdade que a gente tá tendo. Essa semana, por exemplo, a gente fez três anos de casada. A gente vai viajar e tá tudo bem, né? Algo que antes pra gente era muito difícil, né? Muito moroso, né? Nossa, mas a gente vai gastar isso? E se? E se? Então, a gente tá vivendo com mais liberdade. E, consequentemente, de forma mais leve. Isso tá me deixando muito mais tranquila, assim. A ansiedade tá passando muito longe. E mesmo que a gente esteja trabalhando muito. Porque, assim, a gente nunca teve medo do trabalho, né? A gente trabalha pra caramba, inclusive. A gente não pretende, assim, parar de trabalhar, mas tá muito mais leve. Eu acho que é isso que mais me marca agora. É, e cara, pra mim, eu acho que é muito uma questão do... Acho que do conhecimento que a gente adquiriu, sabe? Da experiência e do saber fazer as coisas daqui pra frente. Então, eu comentei que eu tava indo super bem, onde eu trabalhava. Só que eu não me sentia motivado. Eu não tava me sentindo desafiado. Eu não conseguia implementar todas as ideias da maneira como eu gostaria de implementar, né? E aqui no nosso negócio, eu consigo fazer isso. Então, pra mim, a faixa preta, ela significa um brilho no olho em relação aos desafios que eu vou ter daqui pra frente. Eu não sou uma pessoa acomodada. Da Aline também não. Então, se a gente quer ter um crescimento, e a gente fala em crescimento, não só em faturamento. Acho que o faturamento, ele é uma consequência. Mas a gente quer ter um crescimento. A gente tem muita ideia de produto que a gente quer... Assim, que faz sentido. Cara, a gente não consegue parar, entendeu? E agora a gente consegue fazer. A gente criou uma audiência. A gente decidiu, de última hora, com o Renan, por exemplo, abrir um carrinho agora de um dia na Black Friday. A gente não ia fazer isso por questão que a Aline comentou. A gente tava reestruturando o produto e tudo, cara. E a gente abriu e a gente já tem uma base e a gente vende, entendeu? Então, a sensação que a gente tem é que a gente já tem... Claro que a gente se considera muito aprendiz. A gente tem muita coisa pra fazer pela frente. Mas o pouquinho que a gente sabe, o pouquinho que a gente põe a mão, a gente consegue ter resultado. A gente sabe o caminho, né? A gente sabe onde mexer. Então, pra mim, essa autonomia, essa leveza de poder trabalhar. E, principalmente, de saber que eu posso me desafiar todo dia, todo momento. E acho que isso, pra mim, é a grande virada de chave que a Faixa Preta trouxe. Crescimento, beleza, controle, responsabilidade, liberdade. Você é de que signo, Rafael? Eu sou de leão. Ah, leão gosta de significância. Significância. Nada de errado, inclusive. A gente quer significar alguma coisa. A gente quer morrer e não significar alguma coisa. Eu não sou de signos, não, tá, gente? Mas eu gravei muito criativo. Aprendi umas paradas. Muito criativo de signos. Já pegou uma. Tem uma coisa que eu aprendi. Engraçado, eu, todo cético. Agora, quando eu entrevisto, as pessoas estão aprendendo um pouco de tabu. Vai vendo. Minha mãe vê umas paradas dessas. Minha mãe, ela começa a ver. Ela tá começando a sacar o que eu tô fazendo. Ela tem 74 anos, né? E ela é super clássica, assim. Funcionada pública. Aquela coisa toda. Vem da roça, né? Tipo assim, pensa numa pessoa bem clássica nesse sentido. Aí ela falou assim, Érico? Ela viu a entrevista com o Vainer, né? Sobre o tarô. Não, não acredito. Você vai virar cartomante. Você sabe como é que ela chama cartomante? Ela acha que o tarô é cartomante. Não sei se é a mesma coisa, tá? Se você joga, não sei se você é. Mas ela chama de... Ela chama... Você vai virar uma ledeira de sorte. Érico, o que você tá aprontando? Você vai ficar... Isso funciona, é uma ledeira de sorte. Inclusive, a profissão cartomante pra ela já é feminina. Entendeu? Tipo, é uma ledeira, não é um ledeiro. É um ledeiro de sorte. Mas assim, dito tudo isso, obrigado por fazer parte desse plano épico. Tá? Tipo, de esperar a formação disso tudo. E sim, é tudo orquestrado, gente. É, eu tenho esse plano, eu quero fazer isso. Eu quero me refaixar as perdas, sim. Fala isso pras pessoas. Começa na forma. Vai no Mundo FL. Eventualmente eu vou falar com o Insider. Vai fazer diferença. Por quê? Porque eu falo com as pessoas. Eu sei disso. Tipo, que aplicação que você ia colocar a X e voltar o que voltou pra eles? E, ó, se você volta, faz a conta. Se eu conseguir, dá pra fazer a conta. Tipo assim, e eu vou falar, vou botar isso pra eles. Os filhos deles vão, por gerações, vocês vão querer ter tomado a decisão que vocês tomaram. Tinha pra dar uma pra pensar nisso. Gerações. Porque vocês não, vocês aprenderam a fazer. E vocês não esquecem. Porque se esquecessem, né? E, Érico, isso, só desculpa interromper, mas isso assim, na minha família, isso já é uma realidade, sabe? Porque assim, o meu irmão começou a trabalhar com a gente. Cara, é uma... Eu tenho um irmão 12 anos mais novo que eu. É uma outra pessoa. Já. Assim, sabe? Com responsabilidade, com uma série de coisas. A gente vê que realmente transforma, né? A minha mãe é uma outra. Que assim, a gente... Esse ano agora, de 2022, eu falo que você ainda vai entrevistar ela também, né? A gente quer fazer ela crescer aqui no nicho de artesanato. Mas assim, meu pai... Os pais da Lina, a gente acaba não conversando tanto em relação ao marketing digital porque eles não são tão envolvidos. Mas a gente vê que a gente consegue já hoje, né? A gente, óbvio, as gerações futuras também. Mas hoje a gente já consegue sentir isso. Essa leveza que a gente trouxe aqui pra vocês, a gente vê o que a gente tá falando aqui agora. A gente consegue transmiti-las também pras pessoas que são vivas hoje com a gente, né? A gente sente vontade de poder... Eu tive uma relação muito próxima, muito forte com o meu avô, que já faleceu. E a gente tem vontade de mostrar, assim, cara, olha que eu consegui conquistar fazendo isso daqui. Que pra muitos, que já chegaram a chamar a gente de louco por conta disso, mas a gente acreditou, a gente foi atrás e deu certo. Então, o sentimento nosso aqui de... Cara, acho que de gratidão, assim. Você fala que é o seu... A sua ideia do Cebolinha, o seu plano mirabólico aí. Obrigada por nos convencerem. Mirabólico, é isso! Mirabólico. Mirabolante. Era o meu plano mirabolante. Lembrei do que as pessoas falavam. Era mirabolante. Mirabolante. Os planos mirabolantes. Mirabolantes. Caramba. E vamos chamar de louco. E vamos chamar de louco. E chamo mesmo, né? E assim, acho que nesse mesmo podcast que eu falei que foi quando eu te conheci, do Flávio Augusto, eu não me lembro se foi você ou se foi ele que falou isso. Mas ele falava alguma coisa assim. Um de vocês falou assim, a partir do momento que me chamam de louco, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. Eu sei que eu tô indo o caminho certo. Então, esse foi o momento que pra gente, né? A gente falou, não, tu tão chamando de louco é porque tá certo, então. E a questão do medo também... Esse é o clássico do Flávio, inclusive. Acho que foi ele. Esse é o clássico dele. Se não tão te chamando de louco... Se não tão te chamando de louco, se você não tá com medo, cara, é porque você tá na sua zona de conforto. Você tá no lugar errado. Então, a gente traz isso muito aqui pra nossa vida e pra quem tá perto da gente, né? Ó, e eu vou resumir algumas coisas aqui que eu escutei. O medo, de alguma forma, direta ou indiretamente, o medo é o chamado. Se não tão te chamando de louco é porque tem alguma coisa errada. Aí sim que tem alguma coisa errada. E, cara, gente que tá me ouvindo, eu vou falar como... Eu não falo disso, não. Geralmente eu não falo. Pega um podcast, faz faixa preta que eu falo. Isso é raro, tá? Caminha agora. Sexta começa. Mundo FL. Se você tá me escutando e não comprou o ingresso, tem pouca... Eu posso levar o cavalo até a água. Não posso forçar o dever, não. Então, vai chegar uma hora que isso vai precisar entrar na sua cabeça e você vai precisar fazer as flexões, né? Eu não vou fazer as flexões pra você. De tudo isso, saiba de uma coisa. Se você comprar, eu vou te envolver a entrar no Insider lá dentro. Então, eu tô jogando limpo com você. Porque eu sei disso. Quer dizer que você precisa comprar o Insider? Não, porque vai ter um monte de conteúdo que você pode aplicar no caso deles. Aplicar e fizeram até um bom lançamento com o parafuso que ele aplicou. Mas eu sei que chegar na faixa preta é fome. E sem apoio, a maioria de nós não consegue. Quando eu falo maioria, é muita maioria. Até o momento, o Insider formou 204 faixas pretas. Eu não teria formado tantos. Talvez um décimo disso. Talvez um vigésimo disso. Se eu não tivesse um programa com esse tipo de comprometimento. Tanto nosso quanto deles. Então, vai acontecer isso. Se você tá com medo de ir lá pra comprar o Insider, é um chamado. Eu tô só falando nisso. O medo é um sinal mais do que um paralisador. Quando a gente começa a interpretar nisso, a gente passa o controle. Ele não vai embora. Ele vai continuar lá. Mas a gente passa a ter um controle maior. E aí que a faixa preta vem. A faixa preta é um cara que faz sair. Ele sabe controlar os medos. Controle de medo. É muito mais. E obrigado por fazer parte do meu plano mirabolante. Obrigado por... Eu sei que vocês, cara. Vocês entrando aqui de super de última hora. Devido a um problema até meu. Meu time não tem nada a ver com isso. Eu falei uma coisa. Na verdade, eu falei uma coisa. Disse uma coisa. Mas, na verdade, eu queria dizer outra. E, meu, botei dizendo. E obrigado. A culpa é toda minha de vocês terem que fazer isso de última hora. Mas, obrigado. Mesmo assim, de dar certo da gente conversar. É um prazer. Érico, muito obrigada por você sempre nos incentivar a tomar algumas decisões. Mesmo que seja nos seduzindo, nos empurrando. E, cara, se não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje. A gente não estaria alçando voos tão altos que a gente está fazendo agora. E foi bacana uma coisa que a gente esqueceu de contar, né? Quando eu tomei a decisão, finalmente, de entrar no Insider. Porque aqui em casa sou eu que mando. E eu não caio nesse gatinho. A gente entrou sem ter um produto. A gente já tinha produto, mas a gente não tinha certeza de qual que ia ser o produto principal que a gente ia lançar dentro do Insider. A gente simplesmente se comprometeu a entrar e ligou para o Renan na segunda-feira. Depois que você me chamou a mão para o 747, que eu falei, Érico, estou desesperada. O que eu faço? A gente entrou no Insider, mas o nosso expert é muito ocupado. Ele nem sabia. Ele não tem tempo de gravar conteúdo e não sei o quê. Você me deu várias dicas naquele 747. Você falou assim, pessoas ocupadas trabalham com reuniões. Você tem que marcar uma reunião e fazer esse cara gravar conteúdo. E aí a gente acabou o 747 e eu liguei para ele. Ele estava na rodovia voltando para a cidade dele. O Rafa ligou. E aí na hora ele topou. E assim, se não fosse tudo isso, tudo conspirando a favor. A gente entendendo que realmente o medo é um chamado. A gente não estaria aqui hoje. Eu só tenho a agradecer a você, toda a equipe da IGD, pessoal do Insider e agora do Plat. E ao Renan também, que sempre confiou muito no nosso trabalho e nas decisões que a gente foi tomando. A gente fala que a gente está aqui nos bastidores, mas a gente tem também... A gente está falando aqui do nicho do Renan, que foi quem trouxe a gente aqui para a faixa preta. Ele é um expert... Cara, acho que tudo... Deus é muito generoso com a gente. A gente tem... Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar mais com estratégia, com cópia. A Aline é a pessoa que assim... Eu brincava com ela quando eu estava no banco e falava, eu quero te trazer para trabalhar comigo. Porque ela tem uma disciplina, uma organização e uma... Ela é uma... Eu sou metódica. Para ela ser uma CEO de uma empresa, uma chefe de operação para fazer as coisas rodarem, cara. Eu falo que ela é muito parecida com a Priscila. Porque assim, é um perfil que a gente soma muito, entendeu? E aí a gente tem lá na ponta o Renan, cara, que é o cara que dá as caras. Então assim, a gente acabou construindo, mas seguindo muito o que vocês ensinavam para a gente. Desde esse 747, né? De... Poxa, fala assim, me tenta por esse caminho. Acho que essa conexão dos três pontos, cada um no seu ponto forte, né? Foi muito bom aqui para a gente, ajudou muito a conquistar essa faixa preta também. Que massa. E isso é só o começo. É só o começo. Em vez de vocês... Obrigado por apresentar o plano para a gente. É isso aí. Ah, estou falando que é só o começo e tem um próximo. Os próximos capítulos é vocês fazendo 10 milhões por ano. Esse é o meu ponto último. Deus te abençoe. Então a gente vai lutar. Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Eric. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.